Sabes que existe um sítio neste mundo, neste teu país, mais perto do que imaginas onde podes construir instrumentos musicais? Ser parte da sua cura, levá-los a um nível superior, ser intermediário musical, seres uma entidade genial que une artesanato e técnicas modernas para dar à luz ou fazer renascer instrumentos especiais para alguém? Só precisas de ti, da tua mente a fervilhar criatividade, das tuas mãos criadoras, precisas de ater entre 15 e 25 anos e o nono ano completo ou superior sem conclusão do 12º ano, precisas de vontade de arregaçar as mãos, de chegar a Montemornovo, vem construir pianos, cravos, guitarras, baixos, violas, violinos, violoncelos, contrabaixos, não arranjas desculpas, temos uma bolsa à tua espera. Legenda Adriana Zanotto